Bem-vindos, bem-vindos. Que alegria, que bom você estar conosco. Para nós rezarmos com vocês é uma alegria muito grande, porque quando essa oração chega até você, nasce entre nós uma comunhão. Como é bom sentir que o povo está conosco. Verdade, e a cada dia isso vai aumentando, né? Hoje, dia 3, quanto a gente já caminhou. Verdade. E isso vai fazendo com que a gente perceba a necessidade da perseverança e de continuarmos essa longa caminhada. Não vamos desanimar, não. Entrega, continua, confia, porque Deus está conosco. E soube a proteção de São Miguel Arcanjo, nessa quarencema de São Miguel. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vamos lá, se inscreva. Acione as notificações, deixe seu comentário. Nossa família é grande e é bonita. E você agora faz parte dela também. Vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós pedimos cura às nossas feridas. Nós não queremos nos relacionar a partir delas. Feridas abertas. Feridas que machucam, machucam a nós mesmos, machucam as pessoas. Nós queremos paz, queremos amor. Para isso precisamos lembrar dos fatos da nossa vida, mas sem aquela primeira dor. Apenas sabendo que o Senhor passou por nós e nos curou. Foram embora as feridas, ficaram apenas as cicatrizes. Nós pedimos ao Espírito Santo, o que está dentro de nós e nos conhece. Cura o nosso coração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvim o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, o aglorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificar-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa alma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e souberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.